Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como tirar a conta profissional do Instagram. É muito rápido, é muito fácil. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no aplicativo do Instagram e clicar aqui embaixo no seu perfil. Então clicou aqui no seu perfil, você pode observar aqui que o meu perfil está com o painel profissional porque a minha conta está no modo profissional, certo? Pra gente estar retirando isso aqui, a gente vai clicar aqui em cima nessas três linhas do lado deste maiszinho. Então clicou nas três linhas, você vem na primeira opção, configurações, após isso você vai vir aqui em conta, neste ícone aqui que tem uma pessoinha dentro de um círculo. Então em conta, após isso aqui vão ter várias e várias opções, porém a que interessa a gente é lá embaixo, então você vai arrastando lá pra baixo até você achar esta opção aqui em azul, mudar tipo de conta. Você clica aqui em cima e você clica em mudar para conta pessoal, clicando aqui em cima. Você também pode mudar para conta criador de conteúdo, no meu caso vou estar colocando pessoal clicando aqui e depois você confirma apenas clicando em mudar para conta pessoal que você já vai estar tirando aí a conta profissional do seu Instagram. Mas e aí, você conseguiu tirar a conta profissional do seu Instagram? Comenta aí embaixo caso você tenha alguma dificuldade e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.